Os empatos não votarão, em caso de empate quem decide é o comandante vencedor, vocês vão escolher entre o Matheus, que foi indicação do Pyong, e os dois mais votados dessa noite Tava todo mundo falando que numa dinâmica era melhor que saísse o Claudinho, tava todo mundo falando, ah, agora, ai, tristeza, tristeza caramba, vocês tão felizes pra cacete Pessoal, terminei agora de gravar todos os conteúdos que eu tinha que gravar, tudo que tava no meu cronograma, gente, só parei pra almoçar e foi o dia inteiro nisso Agora, vou gravar mais porque minha irmã tá vindo pra cá e vou gravar com a minha irmã, com as duas, né, espero com as duas Ai, gente, conteúdo novo, quadro novo, eu e minhas irmãs aqui, não vai dar Ah, outra coisa, tem gente falando que eu tô esquecendo de fazer a coisa que eu sei fazer melhor na vida e dizem que é cantar Então, hoje eu vou encher isso aqui de caixinha de perguntas Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui pra vocês deixarem músicas pra que eu cante pra vocês aqui, pra postar música também, porque afinal sou cantora Já vamos o papo calcinha da caixinha de perguntas que eu deixei, já selecionei algumas Mas, mesmo que a sua pergunta não entrou nesse papo calcinha, eu vou armazenando tudo isso pra depois fazer novos conteúdos pra vocês com as perguntas de vocês, tá? Se eu curti, eu vou gravar de fazer o que, filha? Olha, e eu aqui, ó, colchinha de lágrima, por quê? Não sei O que que aconteceu, Aretha? O que que o crush fez? E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui do canal E se inscreva se você não é inscrito, querendo soltar vídeo a todo momento para vocês Então, corre e se inscreva E se inscreva no canal